Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma palavra que está em Filipenses 3, a partir do 12 até o 15. Eu achei essa palavra bem conveniente para estar compartilhando com vocês, assim, no primeiro vídeo aqui no canal, porque eu vou falar a respeito disso com vocês, ok? Então, Filipenses 3, a partir do 12, diz assim, Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente, vivamos de acordo com o que já alcançamos até aqui. É do 12 ao 15. Eu resolvi compartilhar essa palavra com vocês no primeiro vídeo, justamente porque aqui no canal eu vou compartilhar com vocês experiências, né, minha, de vida minha, como mãe, como esposa, enfim, como pessoa, né, como cristã. E esse texto fala, justamente Paulo está falando assim que ele não acredita que ele já alcançou a perfeição, mas ele prossegue, ele continua, né, e no final ele diz assim, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, assim, tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês, não quer dizer que eu considere que eu já cheguei à perfeição. Muitas das vezes, creio eu, eu vou compartilhar coisas que eu ainda estou em processo, ou coisas que o Senhor, ele está ministrando pra mim no momento, mas que sempre a gente tem algo a mais pra aprender. Eu quero deixar isso bem claro aqui, que eu não sou teóloga, eu não sou formada em nenhuma faculdade de mãe, né, eu não sou, assim, experte em nada. Eu simplesmente quero compartilhar com vocês o quê? O que eu alcancei até agora. Então, dentro da experiência que eu tive até agora, eu vou compartilhar com vocês. Por isso, por favor, não deixe de comentar, de dar aqui o seu testemunho, o que você tem aprendido, o que Deus tem falado com você, dentro do que eu vou compartilhar. Porque nós vamos crescer juntos, entende? Isso que eu, esse é o meu objetivo aqui. Eu não quero sentar aqui pra conversar com vocês, e falar, 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 você deve fazer isso, mas não é isso, de forma alguma, né? Então, o que eu quero é compartilhar com vocês, coisas que eu tenho vivido, coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração, que é exatamente isso aqui. Até onde eu alcancei, eu quero compartilhar, né? Então, essa palavra fala que eu, não, eu, Kátia, eu, Kátia, vou me colocar no lugar de pau, não acredito que eu alcancei a perfeição de forma alguma, né? E com certeza, meu coração está aberto pra aprender mais. O que eu quero mesmo é acrescentar de alguma forma na vida de vocês. Assim como eu disse no vídeo inicial, eu tenho recebido muitas coisas de Deus, eu tenho aprendido muitas coisas, e eu quero compartilhar isso, porque eu entendi que eu preciso multiplicar, eu preciso pôr isso pra fora, pra que eu também receba mais. E eu creio que eu, aqui, compartilhando com vocês, vou receber de vocês também, experiências de vocês, né? Eu espero muito, muito mesmo, pelos comentários de vocês, pra gente ter uma interação aqui, ok? Então, hoje era só esse recadinho bem rápido, pra deixar bem claro, que o que eu vou compartilhar com vocês aqui são experiências da minha vida, e que essa palavra sempre vai estar presente dentro da minha mente, do meu coração, refletindo quando eu for compartilhar alguma coisa aqui com vocês, que é o quê? Eu não acredito que eu alcancei a perfeição, né? O que eu quero fazer é viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Então, a maturidade que eu alcancei hoje na minha vida cristã, na minha vida como mãe, na minha vida como esposa, na minha vida pessoal, eu quero viver de acordo com isso que eu já alcancei, e compartilhar com vocês. Da mesma forma, espero que vocês compartilhem comigo, pra que a gente possa crescer junto, ok? Então, mais uma vez, eu quero ler o versículo 14, que fala assim, Então, que todos nós possamos prosseguir para o alvo. Se você errou, se você fez algo que você acredita que você poderia ter feito melhor, deixe isso pra trás. Apenas pegue essa experiência boa. Poxa, eu poderia ter agido de forma diferente com meu filho naquele dia, eu poderia ter feito de forma diferente com os meus pais, eu poderia ter agido de forma diferente com meu esposo, eu poderia ter agido de uma forma diferente no meu trabalho. Isso é importante. Você perceber e continuar. Prosseguir para o alvo. Deixa pra trás. Não fica pensando no que você poderia, ou o que você poderia, ou o que você não poderia ter feito, ou deixado de fazer, né? No caso, mas prossiga para o alvo, pra nós alcançarmos a nossa perfeição em Cristo. Em Cristo. Ele é o nosso alvo. E com Ele, nós podemos todas as coisas. Com Ele, nós podemos ser melhores. Através dEle, nós podemos fazer muitas coisas. Então, essa é a palavra que eu quero deixar no coração de vocês. Eu espero que seja bênção. e também aguardo os comentários de vocês aqui, ok? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti